Queridos amigos, irmãos, este segundo domingo da quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir. É o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos da obediência total e radical aos planos do Pai. O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos desanimados e assustados por causa da cruz, Jesus diz que o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva e que todos nós somos chamados a segui-lo. O relato da transfiguração de Jesus é antecedido do primeiro anúncio da paixão e de uma instrução sobre as atitudes próprias do discípulo, convidado a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir Jesus no seu caminho de amor e de entrega da vida. Depois de terem ouvido falar do caminho da cruz e de terem constatado aquilo que Jesus pede aos que o querem seguir, os discípulos estão desanimados e frustrados, pois a aventura em que apostaram parece encaminhar-se para um rotundo fracasso. Eles veem esfumar-se nessa cruz que irá ser plantada numa colina de Jerusalém, os seus sonhos de glória, de honras, de triunfos e perguntam-se se vale a pena seguir um mestre que nada mais tem para oferecer do que a morte na cruz. É neste contexto que a transfiguração constitui uma palavra de ânimo para os discípulos e também para todos nós a cruz em geral, pois nela manifesta-se a glória de Jesus e atesta-se que Ele é, apesar da cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus. Os discípulos recebem assim a garantia de que o projeto de Jesus é um projeto que vem de Deus e, apesar das suas próprias dúvidas, recebem um complemento de esperança que lhes permite embarcar e apostar neste projeto. Esta página do Evangelho quer nos ensinar que Jesus é o Filho de Deus e que o projeto que nela se revela é caracterizado por elementos simbólicos tirados do Antigo Testamento. Que elementos são esses? Antes de tudo, se fala do monte, porque é sempre no monte que Deus se revela e faz uma aliança com o seu povo. Depois, a mudança do rosto e as vestes de brancura resplandecente recordam o resplendor de Moisés ao descer do Sinai depois de se encontrar com Deus e de ter as tábuas da lei. A nuvem, por sua vez, indica a presença de Deus. Era na nuvem que Deus manifestava a sua presença quando Ele conduzia o seu povo através do deserto. Moisés e Elias, que aparecem a Jesus, representam a lei e os profetas que anunciam Jesus e que permitem entender Jesus. O temor e a perturbação dos discípulos são a reação lógica de qualquer homem ou mulher diante da manifestação da grandeza, da onipotência e da majestade de Deus. As tendas parecem aludir à festa das tendas, em que se celebrava o tempo do Êxodo, quando o povo de Deus habitou nas tendas no deserto. Através destes elementos, o evangelista Mateus pretende nos dizer que Jesus é o Filho amado de Deus, em quem se manifesta a glória do Pai. Ele é também esse Messias libertador e salvador esperado por Israel, anunciado pela lei, por Moisés e pelos profetas. Mas ainda ele é o novo Moisés, isto é, aquele através de quem o próprio Deus dá ao seu povo a nova lei e através de quem Deus propõe aos homens uma nova aliança. Da ação libertadora de Jesus, o novo Messias, irá nascer um novo povo de Deus. Com esse novo povo, Deus vai fazer uma nova aliança e vai percorrer com ele os caminhos da história, conduzindo através do deserto que leva da escravidão à liberdade. Esta apresentação tem como destinatários os discípulos de Jesus, para que entendam que a cruz não será a palavra final, pois no fim do caminho de Jesus está a ressurreição, a vida plena, a vitória sobre a morte. Pela transfiguração de Jesus, Deus demonstra que uma existência feita a dom não é fracassada, mesmo se termina na cruz. A vida plena e definitiva espera no final do caminho todos aqueles que, como Jesus, forem capazes de pôr a sua vida ao serviço dos irmãos. Na verdade, os homens do nosso tempo têm alguma dificuldade ao perceber esta lógica. Para muitos dos nossos irmãos, a vida plena não está no amor levado até as últimas consequências, até o dom total da vida, mas sim na preocupação egoísta com os seus interesses pessoais, com o seu orgulho, com o seu pequeno mundo privado. Não está no serviço simples e humilde em favor dos irmãos, sobretudo dos mais débeis, dos mais marginalizados e dos mais infelizes. Muitos trabalham para assegurar para si próprio uma dose generosa de poder, de influência, de autoridade, de domínio, que dê a sensação de pertencer à categoria dos vencedores. Não é uma vida vivida como dom, com humildade e simplicidade, mas uma vida feita, um jogo complicado de conquista, de honras, de glórias e de êxitos. Na verdade, onde é que está a realização plena do homem? Quem tem razão? Deus ou os esquemas humanos que hoje dominam o mundo e que nos impõem uma lógica diferente da lógica do Evangelho? Por vezes somos tentados pelo desânimo porque não percebemos o alcance dos esquemas de Deus ou então parece que, seguindo a lógica de Deus, seremos sempre perdedores e fracassados, que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo e que nunca chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado. A transfiguração de Jesus grita-nos do alto daquele monte, não desanimeis, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim. Os três discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Eles representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, alheios à realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para renovar e transformar o mundo. No entanto, ser seguidores de Jesus obriga a regressar ao mundo para testemunhar aos homens, mesmo contra a corrente, que a realização na autêntica está no dom da vida. Obriga a entrarmos neste mundo com seus problemas e dramas, a fim de dar o nosso contributo, a nossa contribuição para o aparecimento de um mundo mais justo, e mais feliz. A religião não é uma droga que nos adormece, mas um compromisso com Deus, que se faz compromisso de amor com o mundo e com os homens. A vida é combate. Desistir de lutar é sintoma de uma doença que se chama depressão. Podemos lutar para nos curarmos fisicamente. Podemos lutar para nos mantermos de pé na provação. A vida espiritual também é um combate. O Senhor é alguém que se deixa procurar. Segui-lo supõe escolhas radicais. Nesta semana, aceitemos conduzir um combate. Não para ser os melhores, nem para esmagar os outros, mas para viver e fazer viver. O Senhor transfigurado nos diz que antes de ressuscitar, devemos passar pelo combate da paixão. A ressurreição é a vitória do combate pela vida. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.